E aí meu povo, bom? Cabelo tá moiado, porque eu tava ali dando uma mergulhada na piscina Que o calor tá de matar Mas o calor não chega nem perto da fome dessa gente Ah lá o Campos Angela, Fraguarita Karina, Partula no fundo Na ponta da mesa, alguém suporta Moinha, você vê essa moinha bonita aí Acha que não come? Olha o tamanho do trem que a come Olha o prato dela Só que eu não coloquei mais com Vamos para Hum Tá Você vê que E é isso aí meu povo, tamo junto Beijo, 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 beijo Tchau Obrigado